essa é a br262 sentido aqui a abricampo que tá logo ali à frente talvez três quilômetros você tá vendo aqui uma pedreira tem uma usina de asfalto aqui que é a 3t e tem lugar que é interessante né aqui tem essa usina e logo nós estamos dando aquele giro aqui pra você contemplar acima que da br262 tem outra usina de asfalto logo ali à frente sendo que essa usina aqui ó da ccl empresa ccl é a que tá fomentando tá mandando esse asfalto fabricado para restauração dessa br262 show de bola pessoal o assunto te interessa não saia daí vamos falar aqui então sobre as obras importantes da br262 segura aí volto já evapte vupte pessoal aquele abraço estão vendo aí a br262 sentido aqui realeza e abrir campo também que tá logo à frente aqui vocês estão então contemplando essa beleza de lugar e eu já pedindo seu like se não é inscrito canal se inscreva fica à vontade para os comentários e fazer que o compartilhamento do vídeo também ok tô aqui só direcionando mais a cidade de abricampo para falar para vocês que ali logo à frente está aquele desvio no quilômetro 96 desvio esse que começou a ser trabalhado aliás não desvio desvio ficou pronto porém os trabalhos de recuperação da br262 naquele ponto iniciaram e não concluíram pior entrar em colapso que tava pronto ali no quilômetro 96 ali já cidade abre campo certo e com isso está no desvio data de hoje então estamos aí em setembro né hoje dia 14 de setembro então a situação br262 você tiver direcionando para a praia o desvio aqui e abre campo tá funcionando normal e vamos dar naquele giro aqui sentido belo horizonte br262 abaixo você vendo aqui próximo então a cidade de abre campo dando aquele giro nós fizemos abertura opa abertura do vídeo falando tem uma pedreira ali com usina de asfalto naquele ponto e também a outra usina de asfalto a de cá para atender uma demanda de asfalto ali por lá de santo antonio do grama essa aqui ó a 3t da próxima pedreira e aquela próxima aquela mais adiante é que tá atendendo as obras aqui da 262 show de bola pessoal essa então é que denite né tá executando serviços de fresagem reciclagem de base aplicação da nova camada asfáltica aqui na br262 esse serviço tá compreendido entre joão molevade e a divisa com estado espírito santo show de bola e melhora demais esse tráfego aqui principalmente pessoal de belo horizonte que desce em direção à praia né então além de segurança né conforto também para os usuários o denite ele prever recapiar essa 262 e mãe aí manhã sua até o final do ano tá no pular de manhã sua também terá obras pacote aí com outra empresa diz já tem até o nome da empresa as condições precárias aqui da pavimentação da 262 parece que agora vai ter solução então essa obra de recuperação do trecho de aqui em minas entre a divisa de minas gerais com o espírito santo de joão molevade já foi iniciada ao invés aí de dos tradicionais tapa buracos né paliativos o contrato prevê restauração mesmo do trecho como tá acontecendo então falando enquanto vão caminhando aqui pra usina em questão que tá atendendo a dois me a dois então são 196 quilômetros divididos em dois contratos esse que a gente tá falando em questão aqui entre abre campo é mesmo é o joão molevade é isso já tá iniciado e as obras estão concentradas aqui mais à frente mais precisamente no carme 125 depois de de rio casca em direção a belo horizonte ali no rio ribeirão sela e vai verão sela funda mas chama sela funda sela rio ribeirão sela como fosse a sela montaria né de animal certo as obras está por conta e da autarquia da empresa eu desculpa as obras estão por conta da empresa ccl então serviços de fresagem reciclagem de base recomposição de pavimento tá em andamento e o valor do referido contrato aqui em questão de 80 milhões de reais então a gente tá dando aquela volta aqui na usina de asfalto show de bola muito material usado né você vê que tem quem tiver passando que vai presenciar aqui essa fumaça branca né em volta ou melhor próximo a br262 aqui próximo a abre campo então pessoal esse esse serviço está a todo vapor a expectativa é de recompor entre 15 a 20 quilômetros de pavimentação por mês então a previsão até final do ano é que esse trecho ter tudo restaurado tudo tudo recuperado certo show de bola então se você não sabia alguns detalhes estamos aqui em fly show para trazer para vocês aí algumas questões em relação a esse grande trabalho aqui na br262 nesse trecho entre abre e o que for inteiro pelo ano e me campo e joão mulevade a estrada estava péssima tá a verdade é essa tava quase intransitável buracos a perder de vista aqui dando aquela passeada sobre a 2 e a 2 e a 2 e pedindo de novo de novo né o seu like agradecendo também o carinho da audiência e no mais aquele abraço até o próximo vídeo tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL